Fala rapaziada, começando aqui mais uma parte do vídeo, já sabe né, no evento do driven, muito carro, muita coisa acontecendo E assim, tem bastante coisa viu, vamos filmar tudo aqui pra vocês, vai ter mais partes com certeza, porque só esse lado da garagem aqui vai demorar um vídeo Aí tem o outro lado do quarto norte, e se eu não me engano, tem mais carro lá pra baixo, então bora, bora começar a filmar os carros aqui Vamos começar com os Miata, minha tinha verde, aí tem o Miata rosa ali Ah, o Miata conversível, conversível, conversível Os três são conversíveis, dois com hardtop e um com softtop Que é um que é capota de lona e outro que, esse aqui, ah esse aqui tem capota de lona também Mas aquele ali tá com hardtop, tá vendo, que é capota rígida né Mazda Aí o outro aqui Olha o interior do Mazda, todo diferentão Ó, mas geral, pra vocês terem uma noção de quanto carro tem aqui no evento Aí tem bastante gente vendendo muita coisa, tem muito vendedor Aí temos vários carros Aqui ó, pra vocês terem uma noção É um estacionamento, vai até ali, tem aqui, tem aqui Aí tem a rampa ali no meio E do outro lado tem mais carro também Tipo assim, vão ter alguns vídeos nesse vídeo aqui, viu Ó, Subaru STI Honda Civic BMW M3 Ondinha S2000 Azul Que tá animal, tá bonito pra caramba esse Honda aqui A soldinha da Vogue Ó, interiorzinho vermelho, daquele lado S2000 Aí temos esse aqui Que é um HRSS 2008 Pessoa trouxe até um stand e tal Carrinho bem Pessoa, porque assim Vai ter sorteio de pôde Os melhores carros vão ser leitos Então, tem muita gente que veio com o carro preparado Pra ver se ganha alguma coisa E como eu falei, ó Tem muito carro Subaru STI Outro Subaru Aqui ó, vamos pro Golf R Aí temos um Audi S3 E aqui a gente tem um Rolls Royce Todo customizado, cara Com envelopamento diferentão Olha só Interior do Rolls Royce Aqui um Sion Pro linha hatchback Rebaixado com as rodinhas Aqui a gente tem um Aqui a gente tem um Shelby Cobra Aqui tem um Supra Também com envelopamento Uma caixa diz que Envelopada de acordo com o padrão do carro Aqui ó, você vê que o negócio é bem feito Que até o batente da porta É envelopado Tá vendo? É, rapaz O Supra tá show, cara O cara tem um tapete Que combina com o carro Aqui ó Aqui ó, outro Subaru STI Um Lancer Evolution Subaru WRX Que deve tá O bicho, hein Nunca tinha visto Olha esse motor aqui Olha esse motor aqui, cara Honda Civic Outro Honda Civic Aí o Honda Del Sol Esse carro é diferente, ó Ele é conversível Mas ele tem uma capota rígida Que vai aqui, ó Isso aqui levanta E a capota fecha aqui Não é um carro muito comum De se ver, não, tá Mas é um carrinho bacana Aqui um Toyota BRZ Tá com os neonzinhos e tal Subaru Subaru STI Aqui a gente tem uma Bronco Uma Ford Bronco Toda customizada, cara Com um lift kit Pra levantar o carro Tá, Bronco Badlands Então, essa aqui já é uma versão Diferente da Bronco convencional Olha aqui, ó Porta-mala dela Tem toda Os equip... Tem todos os equipamentos Pra quem faz trilha mesmo Sabe? Aí, ó Municex GTR É em 35 Envelopado De cinza fosco Tá, animal escala Tá muito bonito Aí, ó Mais do RX-7 de ontem Do evento que eu fui ontem Esse aqui é o Civic S-I Um pacote mil Porque aquele aeropólio Diferente O motor dele é mais forte É um carro muito top É um carro que eu sempre quis ver Ainda vou ter um carro daquele ali Vamos aqui Agora dá um ligue nessa caminhonete aqui Olha se tá rebaixada Nem tá rebaixada Quase nada A Chevrolet Ela tá com um cara... Tipo assim Tá bem bacana Tal Ela realmente Ela tá com esses pontos de ferrugem e tal Mas é o estilo dela É o estilo da caminhonete Porque... Porque o cara gastou nesse carro Ele podia ter deixado zero Ele deixou do cheiro Porque ele gosta de um carro desse estilo Suspensão a ar, ó Cara Ó, é o 370Z Capãozinho de carbono Nissanzinho aqui Lexus Nissan Ó o Skylinezinho aqui De leve Esse aqui é um R32 também Dá pra saber por isso aqui, ó Traseira do R32 Nissan Z 350 Outro de 350 Dá um ligue nessa BMW Aqui tem um Golf Filmano com a música Atrapalhando o meu vídeo, né? Mano É impressionante Como esse cara é inconveniente Todos os eventos Ele parece que coloca a mão Aqui tem um canal Aqui, ó Aqui a gente tem um slingshot Na verdade Dá um ligue nesses caminhãozinhos Aqui, ó Tem dois Na falta de um Tem dois Um Suzuki E um Subaru Caminhãozinhos 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 Infiniti Nissan 350Z Uma Mercedes Aqui, olha Um GXL Um Mazda Aqui, ó Um Lexus Um Subaru Tem uns outros carrinhos aqui, ó Ah, Corolla Onda Save Aqui, ó Um Skyline Quatro Portas Ali tem um Trueno E tal Tem a moça tirando foto A modelo Aí o Trueno Ali tem mais coisa Tá vendo? Mercedes Aqui um Tesla Suspensão a ar Que o cara Envelopou Como se fosse Uma bateria Da Duracell, cara Ó, mais um do S2000 Integra Type R Rapaziada É isso aí Já sabe, né Se gostou do vídeo Curte Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Vai ter mais uma parte Mais uma ou duas partes Não sei ainda quantas partes Vai ter Mas assim O evento tá rolando Tem bastante coisa Tem o outro lado Todo pra eu ver Um amigo meu Que chegou agora Eu vou lá resgatar ele Porque não tá achando Entrada Vamos ver se eu consegue Chegar aqui Obrigado.